Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. É amanhã que se assinala o Dia Mundial da Dor de Sangue, o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, pela voz do seu diretor Bruno Freitas, apela para a necessidade de se investir num sistema não só de manutenção, mas também de renovação dos equipamentos, sobretudo daqueles que garantem a manutenção do frio para um armazenamento de qualidade do produto final. Há os equipamentos que nós temos que substituir. Como sabe, os concursos às vezes não são fáceis para substituir equipamentos. As outras congeladoras, os frigoríficos, o equipamento do frio, enfim. Todos aqueles equipamentos que é importante para nós mantermos a qualidade. Mas há uma coisa que vamos dizer também, em termos de aquisição de equipamentos, tanto a nível superior, não só ter os chamados planos de manutenção, mas também de planos de investimento. Todos os equipamentos têm um chamado perigo de vida ou outra. Mas nos hospitais, pelo menos nos públicos, ainda não fazem a régua, pronto, porque elas fazem manutenção e pouco mais. Os equipamentos que lá estão datam de quando? É variável, portanto. Como digo, tem uns que já têm mais de 20 anos, e depois tem outros que têm 4, 5 anos, outros que têm 3. Aqueles que têm 2 anos são ótimos porque estão nos chamados períodos de garantia. Numa colheitação recolhido cerca de 450 ml de sangue, após a dádiva segue-se a fase de processamento do designado sangue total em 3 componentes, o plasma, os concentrados eritrócitos e os concentrados de plaquetas, que têm especificidades de administração e de armazenamento da necessidade imperiosa dos equipamentos da rede de frio. Para além da renovação dos equipamentos, é necessária uma atualização das instalações, que vai chegar com o novo hospital central, e também de dar um passo em frente na digitalização, algo que também está para acontecer, segundo revela Bruno Freitas à jornalista Érica Franco. É difícil dizer o que é que nos falta mais. Neste momento, o que nos faz muita falta mesmo é do nosso sistema, passar para o sistema do doente, a informatização toda. Vamos a ter um chamado programa de homoginância, que ao menos é o que eu tenho, mais recente, do Conselho de Administração. O que é esse programa de homoginância? É, depois de nós produzirmos os nossos componentes, portanto, com os tais código de barras, depois ir o sémio, portanto, os componentes, ter o doente, o doente fazer a transição e ser utilizado sempre, digamos, o código de barras. Portanto, neste momento, é, digamos, em termos de digitalização, isso é um passo que é muito importante, é a identificação do doente. O César Rame tem, em média, 3 mil dadores, mas é preciso sempre mais. O volume de doações foi fortemente impactado pelas condicionantes da Covid-19. Em média, nós temos à volta de 3 mil dadores. Portanto, é o número que nós consideramos adequado, desde que sejam regulares. Exatamente, nós temos dadores que dão apenas duas vezes, temos outros que dão três, até outros até que chegam a dar quatro vezes por ano. Nós temos, de facto, um lote de dadores muito importante, mas que, pronto, como sabe, vão evelhecendo, vão até sendo com uma probabilidade, vão saindo e vão entrando. Portanto, nós dizemos que temos 3 mil dadores regulares, mas, atenção, portanto, nós precisamos sempre mais. Nós temos uma avaliação, em termos gerais, de cerca de 5 mil e 600 dadores a ano. Agora, que estes três anos, de facto, foram difíceis, comparando, portanto, em 2019, que foi um ano muito bom, portanto, fizemos cerca de 5 mil e 290 colheitas, e em 2020 passou para 5 mil e 200, portanto, para as churras. O que é equivalente, mais ou menos, a um mês de colheitas, a um mês de colheitas. Em 2022, portanto, o mês de janeiro, de facto, foi mal, um mau mês a nível nacional, mas depois recuperamos rapidamente e, nestes primeiros 5 meses, já estamos com valores muito subtenidos ao ano anterior. E é amanhã que se celebra o Dia Mundial do Dador de Sangue e, por aqui, o César Rã vai homenagear os seus 682 dadores mais fiéis. Nós vamos agradecer, tanto agradecer, a cerca de... são 652 dadores, que são dadores regulares, que já deram mais do que 10, 20, 40, 60 dadores, e até alguns deram mais de 100 dadores, portanto, neste caso, só muitos ao longo destes anos todos, e que vai ser, portanto, a tal comemoração em relação ao dia, portanto, ao ano 2019, 2020 e 2021. A solução que nós temos é, de facto, ter uma relação muito grande com a comunidade, portanto, e fazendo isto um ato social e cultural, de maneira que, de facto, exista muita solidariedade e muita relação com a comunidade. E é neste sentido que nós queremos fazer esta pequena comemoração, para agradecer, de facto, publicamente os dadores. Um destes dadores a ser homenageado amanhã no Jardim da Quinta Magnola é o Sr. Mário José Mário Nóbrega, com 63 dádivas de sangue já efetuadas. Dar sangue, sem pensar para quem, e isso é só com o objetivo de ajudar alguém. Ajudar não sei para quem. Acho que é isto que se deve fazer o altruísmo à dádiva de qualquer coisa, que se daí não se deve preocupar em saber para quem é. O mais importante é dar. O mais importante é dar. O que é que diria, então, a outras pessoas que gostassem, se calhar estão na dúvida de... Ah, eu já trouxe mais seis ou sete pessoas por aí para dar sangue. Família, já estão todos os filhos. As filhas, a esposa, a barima, a tiga, a irmã, tudo, tanta gente já trouxe para dar sangue. No dia 14 também vou ser homenageado pelas 60 dadas, às vezes acho que há uma... Ainda chega aos 100? Ah, não, não. Já não chega. Já não chega. Só se me deixem andar até aos 70 anos. Pois. O limite aos 65, mas os médicos podem dizer que pode dar mais. Alguns requisitos para a dádiva de sangue, nomeadamente a idade compreendida entre os 18 e os 65 anos, ter peso superior a 50 quilos, ser saudável e ter hábitos de vida saudáveis e querer livremente efetuar esta dádiva. As colheitas são feitas no Hospital Doutor Nélio Mendonça, das 8h30 da manhã à 1h da tarde, de segunda à sexta-feira, e até ao meio-dia e meia de sábado. O agendamento da colheita deve ser feito através do telefone 291-705-752. A jornalista Mariana Pacífico procurou saber de diversos produtores como vai a este ano a produção de cereja no Jardim da Serra. O cenário traçado mostra que a causa do declínio deste fruto é a mesma que o ajuda a crescer no clima. Há menos porque secou muitas, mas eu também penso que o que secou mais foi sobre a chuva. Tem chovido pouco, por isso não chega aquela froscura às raízes das cerejeras e onde elas vão abaixo. Para mim, eu penso que é isso. Não estou para saber isso, mas... Mas para mim, eu penso que é isso. A atmosfera mudou muito. E visto que choveu, dáia sol. Há água pouca. Estou gostando, ai. Estou gostando, estou gostando. Estou certo que choveu. Mas ela não... A água era pouca, nem tinha água para arreglar nada. O que é que se ia fazer? Nem é para as árvores, nem para descobrir a coisa. Quando o tempo está bom, que não chove, que não tem muita flore, e quando está a flore de noite, que ela este ano estava com muita flore, não podia vir melhor. Mas não vinguiu. O daí uma navoeira dele, tem o meu sorvore. E vindo, e acabou. Falou de bastante, só que não vinguiu. António Souza, agricultor há mais de 15 anos, explica que a cerejeira é muito delicada. Na altura do vingamento, se der aquele navoeira, ela peca. Ela fica toda molada. Então, a cerejeira precisa de frio no início, mas depois é calor. Sim, sim. Ela é muito delicada. Se dá muita chuva na empresta, se dá muito calor também na empresta. Ou vingar, ou vingar, tem que dar um bom tempo. Tem que dar um bom tempo. Não, não está muito calor, nem úmido. Se não, se der um tomo... Se der úmido, se der úmido, e ela vai mela. E se for muita luta... O que é preciso para voltar ao lugar das cerejes é plantar. Plantar de novo. Porque ninguém está a replantar nenhuma. Porquê? Não estão a plantar porque elas... Não há água aqui em cima. Não há água. E o outro, a gente planta, no outro lado está a seguir. Porquê? Não tem água, as pessoas deixaram de plantar. Este agricultor que replantou cerca de 200 cerejeiras no ano passado relata o que se aconteceu à plantação do próprio pai. Onde havia 100, há uma. Eu plantei uns 15 anos atrás, talvez. E não falhou nenhuma. Estava tudo carregadinho. Tudo minutos. O meu pai ainda apanhou muito. E depois começou a secar de fundo e fechou a dieta. Só fechou a... Tem uma, duas, três, tem oito. Oito cerejeiras que fechou. Em 180 tem oito. Plantei agora, ano passado, tem um ano. Replantei 200. E está a dar. Está, está. Há uma já, no mesmo ano que eu plantei, já tinha uma delas. E agora tem mais ou menos umas 20 árvores, já tem cerejas. Já António Inussoza, de 75 anos, acaba por admitir que os mais velhos não querem plantar, exceto o caso de António Souza, que gastou 5 mil euros no seu pomar. O António ainda é uma pessoa que ainda é jovem, pode-se comparar a 100. e ele ainda planta. Mas como o António, também passa-se a 100. Para fazer o que o António. Ele ainda acha importante. Ah, não planta nada. E outro não planta. E essa aí, e essa aí, eu tenho um poeta. O António ainda plantou. E o que é que leva o António a plantar? O que eu gosto, o que eu fiz da minha vida, o que eu gosto de fazer. Já fiz coisas melhores, mas eu gostei deste. Já fiz coisas melhores que ganhava talvez 10 vezes mais, mas eu gosto deste. Eu gosto do que, do que eu faço. Plantar árvores, plantar, para ganhar fome, desde que eu gosto. Qual é o investimento? No seu caso, plantou 200 cerejeiras, qual é o investimento? O investimento foi 5 milhares no dia. Foi no fim de semana que correu a festa da cereja no Jardim da Serra. Ontem, com o cortejo alegórico, que reuniu na assistência 15 mil pessoas e no qual participou também o secretário regional de equipamentos e infraestruturas, em representação do presidente do governo regional. Pedro Fino agradeceu à Casa do Povo do Jardim da Serra e restantes entidades a continuada organização desta grande festa e reservou uma palavra especial aos produtores. Uma palavra especial também para os agricultores e produtores agrícolas que, sem eles, esta festa não se realizava. Sei que, por vezes, existem momentos difíceis, mas o governo tem de continuar a apoiar esta atividade de uma forma incondicional. É importante manter esta tradição viva. Desde 1959, a 2ª e 4 realizas esta festa, uma festa que atrai milhares de maderenses, turistas, os imigrantes que nos visitam nesta altura para visitar a sua terra, as suas gentes, mas também para visitar esta grande festa e, de facto, é uma tradição, faz parte do património cultural aqui do Jardim da Serra e da nossa região e tem de ser naturalmente preservada. O governante garantiu ainda que o governo regional está atento às necessidades da população do Jardim da Serra. O governo regional está atento às necessidades aqui da população do Jardim da Serra. Nós queremos sempre desenvolver a nossa região tal como foi feito nos últimos 40 anos. Foi feito um trabalho notável, mas nós queremos sempre mais e melhor para a nossa população. Esse trabalho não se esgota e por essa razão o senhor presidente do governo regional em 2019, quando esteve cá, prometeu a obra, uma obra estrutural, aqui para o Jardim da Serra, que é a ligação da via rápida aqui ao Jardim da Serra e, como é o panágio do governo regional, cumpre o que promete e essa obra está no terreno, que vamos concluir no primeiro semestre do próximo ano. É uma obra estruturante aqui para a nossa região e para a freguesia do Jardim da Serra, pois permitirá a toda a população residente o mais fácil de acesso, o mais rápido, o mais confortável e o mais seguro, mas também irá fomentar com toda a certeza o desenvolvimento económico e social aqui desta freguesia, a mais jovem aqui da nossa região e que merece todo este investimento. Já o presidente do Partido Socialista Madeira defende a necessidade de uma estratégia integrada para a fruticultura regional que valoriza as culturas tradicionais como é a cereja. De visita à Festa da Cereja, Sérgio Gonçalves mostrou-se preocupado com as quebras sucessivas que a produção tem vindo a acumular ao longo dos últimos anos. Criticando a atuação do governo regional na falta de implementação de uma estratégia, o Partido Socialista defende a valorização da cereja através da denominação da origem protegida, medidas de incentivo às culturas da região como é a cereja, bem como a criação de planos estratégicos para consociações de culturas típicas que criem sinergias entre elas. Defende ainda a criação de planos de formação agrícola para uma produção regional sustentada nos recursos locais e o desenvolvimento de uma agenda de investigação e inovação para o desenvolvimento rural com ligação ao ensino superior. Foram novas empresas junto da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira que participaram durante o fim de semana no Salão de Imobiliário, Investimento e Turismo na Suíça, o secretário regional da Economia faz um balanço positivo desta presença da região na feira. O balanço que fazemos da nossa presença no Salão Imobiliário de Investimento e Turismo é um balanço positivo. Nós fizemos uma presença muito forte, tivemos uma presença muito forte. O nosso objetivo com esta presença neste Salão que foi promovido pela Câmara de Comércio Indústria e Serviços Portugal-Suíça é, de facto, apoiar as empresas madeirenses em processos de internacionalização e mostrar o melhor que a Madeira tem para oferecer no sentido de captar investimento direto estrangeiro. Investimento por esse que pode ser realizado no imobiliário e temos aqui um excelente instrumento que é o regime de residentes não habituais, captar investimento, por exemplo, na área tecnológica para setores onde a região dá cartas, nomeadamente na área da saúde e nomeadamente também e em particular também na área do mar, onde podemos fazer parcerias na área tecnológica, cooperação, experiências. Rui Barreto reitera que a presença da Madeira no SIT serviu para acelerar processos de ligação comercial. Esta presença é uma presença para fomentar, acelerar processos de ligação comercial nós acreditamos na economia das relações na diplomacia econômica e nesse sentido ela também foi uma representação ao mais alto nível e não tenho dúvidas que do ponto de vista também daquilo que mostramos nós vamos conseguir as empresas vão conseguir fazer negócios e o nosso objetivo é que possam alargar horizontes mas também nesse sentido captar investimento para a região autónoma da Madeira O Salão do Embliário Investimento e Turismo Portugal-Suíça decorreu nas margens do Lago de Genebra entre 9 e 11 de junho Mais recente o Boletim de Internamentos Sociais à RAM dá conta de mais uma morte na Madeira associada à Covid-19 passando a região a registrar 302 óbitos de pessoas infectadas desde o início da pandemia subiu também o número de internados nas áreas de contingência do Hospital Doutor Nélio Mendonça e Marmeleiros permanecem hospitalizados 99 doentes dois dos quais a necessitar de cuidados intensivos O César RAM lançou hoje uma plataforma em que avalia o grau de satisfação dos utentes o inquérito online desenvolvido pelo Núcleo de Informática do César RAM apresenta questões direcionadas para o contexto do atendimento do utente Assim, após cada atendimento num serviço de consulta urgência e internamento o utente receberá no seu e-mail a hiperligação para o preenchimento do inquérito de satisfação que ficará também disponível no portal do utente sendo possível consultar em qualquer altura os inquéritos preenchidos e também aqueles que ainda estão por preencher Desta forma o Serviço de Saúde Regional quer aferir continuamente o grau de satisfação dos seus utentes